E agora, o Ruanulo Resignem, Fulano Outubro, Tinangri, Rundu, Aruanulo, Timor-Leste, resiste a rica escasa o positivo COVID-19 foi unida. Paciente, nino dar-se de da Uindonésia, ne bem-nino idade, lima-nulo resensia. O coordenador-geral COVID-19, Odete da Silva Viegas, atua a informação, ne, liu-se conferência ba imprensa e a salão Palácio das Cinzas, que é colidil, segunda semana, ne. Paciente de férias de da Unel, Oriona, bafate em isolamento Veracruz, ne, mais beba paciente, se Paquistão, ne bebaixa, rarruz e lorançanulo, Fulano Outubro, e a centro de isolamento Veracruz, Altaona, e a lorongrua nulo resignem, Fulano Outubro, ne, também o resultado deste é negativo. O nosso público, que está ocorrendo, e está detectando o caso de um idade. O caso, e da norma positivo, passageiros, né, viagem, Rússia, Indonésia, Macassar, Maisurabaia, e Copan, ira dia 15 de outubro, toia Timor-Leste, liu-se batu-gadê, ira 16. E, e também passageiros, né, ela ira hotel Beach Garden. Hamutu, que o passageiros, né, emanai em Lima, hamutu, que o idade positivo, portanto, emanai em Rádna, bem-maca, hamutu, que o cidadão indonesse, e, ha, hu, fale, lorong, garantina, dahulu, ha, hu, hu, si, oin. E, 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 passageiros, né, oin, sei, des, hatama, maia, fateng, isolamento. Aproveitamos, ha, cara, capelo, ba, comunidade, siratomak, catag, covid, 6,ai, na fateng, preocupação global, regional, incluímos, e, italia Timor-Leste, e, hus, na fateng, ba, comunidade, hot-hotu, população, ato na fateng, ira consciente, ba, itanean, rassi, atovele, aplica, medidas preventivas, ne, bem-maca, Ministério da Saúde, no, Organização Saúde Mundial, Rato-Oteona, atovele, prevene, na fateng, itanean, russi, moras, covid, maca, usa, máscara, nomós, distanciamento social, e, fa, salim, ambebe, co, sabão, atovele, evitamos, itala, oxi, simoras, covid, na raci, mai, bem, pus, simoras, oi, ue, ne, bem-maca, ira, itanean, sociedade, nilé. E aproveitamos, atovele, x, ba, ira, comunidade, liuli, autoridade local, siran, ne, bem-maca, ira, fateng, fronteira, atuna, fateng, ne, onain, com a tamorris, ba, cari, ira, cidadão, rumo, ne, bem-maca, tamai, legalmente, alfavor, atovele, coopera, ro, entidade, autoridade local, non, é, bele, submetek, das, ma, ir, fateng, garantina. I, husu, moz, ba, público, liuli, ba, ira, fateng, siran, e, sam, mercado, es, cola, nomos, fateng, igreja, siran, atuna, fateng, halau, aplika, medidas preventivas, rempemaka, ministero saudi, fosai, jana. Darus ministero saudi, tohing, lorong, ne, hatudu, katak, total, ematama, ilegal, ha, huu, si, lorong, ida, to, lorong, ronul, rasing, lima, fulong, atu, berutinang, ne, hamutuk, ronul, rasing, had. Na, total, pasienti, kuarantena, hamutuk, atus, to, lo, ne, nul, rasing, rua, iya, deli, atus, rua, si, lorong, rasing, walu, munisipiu,-ning, lorasing, hath, auto, kuarantena, atus, rua, ni, lorasing, to, lu, deli, atus, rua, ni, lorasing, inda, munisipu, rua, pasak kuarantena, husi, lorong, sen, lorasing, hat, hamutuk, krihum, lima, atus, hat, ni, lorasing, rua, deli hamutuk, krihum, hat, atus, hat, walantul, rasing, to, lu, munisipiu, atus, si, hi, hitu, lorasing, sia. Efesianyababu, jasintu fuka,